Eu vou fazer o básico aqui e sair do prato. Estou aqui descobrindo as casas estilo alemão. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que a gente quer dar sinal? Andrômetro. Precisa de uma pintura, né? Estou com as pinturas. Estou com as pinturas. Estou com as pinturas vermelhinhas. nu tätä . Vamos aí. Vermelha enchendo a situação. Uma , duas адцas quareias. As sozinhas do flamor em いom,ие ovo. Estou tôbando lixo na aula. Desceu ainda. Há seis horas, gente. O sol, ó. E um. Os sols. E foge o sol. A gente vai ver o sol. Porque é época de calor. Eu estou passando o sol. A gente vai ver o sol. Estou feita. Muito cru, né? Estou lá no Pura Vida Carcó. Lá no Pão da Vida. Pão da Vida. Novo. Fui ontem. Vou postar fotos. Postei só uma foto, eu acho. No Instagram. Se você não me segue no Instagram, é arroba raquel spx. Procura lá. E me segue lá. Precisa ver minhas infinitas fotos. Foto todo dia lá. Eu posto fotos. Aqui no YouTube eu não posto vídeos todo dia, não. Mas lá, Instagram, foto todo dia. Vídeo eu quase não posto, não. Sabe? O Instagram costuma comer um pedaço do vídeo. Vou levar assim. Vou levar assim. Vem lá. A gente vai ver aqui. Vem lá. abrindo a amigamenta com um bombice, tá de sábio, tá tão pequeno, prajozinho, junto a gobel. Vamos lá, né? Puta vida. Eu prometi a mão se eu ia levar amigas lá para conhecer e já estou cumprindo a promessa. Não sei se é amiguinho que você conhece lá. Estou muito legal! Já passou a festa, mas continua os negocinhos. Gente, que delícia! Nasceu de Belém, não é? Até a gente não passou de nada. Não passou de nada. Belém? Descorte de Belém. Um carro do lado e do outro. Ao invés de ter uma fita de cimento, não importa. Você atravessar de um lado e esperar do outro. A decoração é assim. Eu não sei. Norte e de Rio. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou aqui na fé. Eu não sei. Eu não sei. O que é assim. Eu não sei. Vamos ver a sensação de uma parada Horrível de pensar Isso é americano Olha que sombrinha gostosa e agora bateu um ventinho desse ônibus Olha aí, o motor, me prepara, gostar de onde? Esse aqui é péssimo, 5G aqui, desfile, é aqui, 5G é aqui 5G com uma ponta caída, com uma lentidão do caramba Aqui é a plaquinha 1, 2, 2, 3, 4, 5G, pode ser esse aqui Ali, ali, ali É uma casa nova, profissional, porque eles não só não te pagam, né? Olha que bonitinho aquele painel, olha só, é demais, né? Porque eu sinto que a neve foi chamada por costume, era o Boi Plaza, que lugar aqui que chamaram Boi Plaza. Você pode estacionar, só que a gente é o cliente, você vai comprando em alguma loja ou comendo em algum restaurante. Não sei porque o casamento tá do outro lado, mas ele tem ali, ele paga, acho que o aluguel daquele parque ali, ó. Você acredita que o cara vem, o cara que fica ali, ele vem para bem perto cá e fica pedindo dinheiro? Sem vergonha, esse pessoal que pode estacionar a minha, eles recebem salário. Aqui é caixinha, hum, isso aqui, todo detonado. É isso aqui, olha só que eu chego lá, olha aqui, tá? Olha só que o telefone, tá? Eu vou pagar o teste. Eu vou pagar o toronto. Eu vou pagar o teste. Eu vou pagar o toronto. Sei lá. Tem uns dias que até machuquei a mão, me chamava. Tá sozinha, não sorrida, não sei quem é essa. Sou péssima de fazer o nome disso. Eu tenho umas amigas virtuais que estão indo mal piando. Olha, é o correio. O correio me chama Posta. Posta. Essa aqui é a carta de Pedro. Eu gosto mais de ir lá na Corrê Brasileira. Que ótica. Esse aqui é muito caro. Eu quero ver a percepção. A percepção. Porque o meu óculos tem que ser bem especial. Sabe, gente? Que ótica. Que louco, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.